Porque o Ministério Público de Minas Gerais já havia alertado o Poder Judiciário sobre o risco de manter nas ruas o homem que matou o sargento da Polícia Militar, Roger da Cunha, com um tiro na cabeça. Esse crime aconteceu durante uma abordagem em Belo Horizonte na última sexta-feira, o Mota trouxe a informação há pouco. O criminoso, condenado a 13 anos de prisão por roubo, estava em liberdade condicional desde março de 2023. Em pelo menos três saídas, teria cometido novos crimes, o que levou o Ministério Público a pedir que ele voltasse ao regime fechado para terminar de cumprir essa pena. Os promotores argumentaram que o princípio da dúvida a favor do réu não poderia ser usado a torto e a direito e que a segurança da população poderia ser colocada em xeque. Vou girar com os nossos comentaristas, trazendo inclusive esse posicionamento do Ministério Público de Minas Gerais, Mota. Ministério Público que muitas vezes acaba sendo criticado e questionado, mas chamou a atenção essa argumentação dos promotores, dizendo que o princípio da dúvida a favor do réu acaba colocando a segurança da população em risco. Muitas vezes foi justamente o que aconteceu nesse caso. Perdemos uma vida. Sem dúvida. O Cristiano, ontem, lembrou que o Brasil, e isso é um fato, meus amigos, é incrível, mas podem pesquisar aí no Google. O Brasil tem mais faculdades de direito do que todos os outros países do planeta Terra somados. Então, a nossa maior produção nacional é de bacharese em direito. E aí se decidiu aqui no Brasil que discutir criminalidade, combate ao crime e discutir segurança pública é a mesma coisa que discutir direito penal. Então, a gente começa a presenciar algumas discussões esotéricas que não têm nada a ver com a realidade das ruas. E esse caso é um caso exemplar. Como é que a nossa lei pode permitir que criminosos perigosos, reincidentes, continuem a ser tratados como se fossem pessoas inocentes que, sem querer, foi por um acidente da vida, cometeram um crime. E aí é importante a gente lembrar uma coisa, combate ao crime é uma decisão política, por mais que doa a muitas pessoas ouvir isso. Uma das marcas da esquerda em todo o mundo é a leniência com o crime. Por que que isso acontece? Há muitas respostas possíveis. A gente poderia ficar um programa inteiro falando sobre isso, mas basta observar o desempenho dos políticos de esquerda quando se trata de criar benefícios para os criminosos e de recusar endurecer a lei. Há pouco tempo nós tivemos aprovado no Congresso Nacional um projeto, não me lembro dos detalhes, mas foi um projeto que aumentava as penas para determinados tipos de crime. Esse projeto teve zero votos de parlamentares de esquerda, nenhum, único parlamentar de esquerda, socialista, progressista, comunista, marxista, seja lá como eles se denominam, nenhum deles aprovou o aumento de pena. O Dantas já falou sobre a DPF das favelas, a DPF 635, que proibiu a polícia de entrar nas comunidades do Rio, a não ser com aviso prévio e observando uma série de procedimentos. Essa DPF foi pedida por um partido de esquerda, com o apoio de várias ONGs de esquerda. O pacote anticrime que foi para o Congresso e virou quase que um pacote pró-crime, graças à ação incansável dos parlamentares de esquerda. Nós vimos, não faz muito tempo, mostramos aqui o vídeo de uma ministra andando de moto, sem capacete, em uma comunidade do Rio de Janeiro, e dizendo com a maior naturalidade, com um sorriso no rosto, que ela estava sem capacete porque essa era a lei do local. Reflita sobre isso, querido espectador, querido ouvinte. Tem a filósofa, que disse, a grande filósofa de esquerda, que já foi candidata a vários cargos, que ela via uma lógica no assalto. É um vídeo que está disponível aí para todo mundo ver. E as dezenas de discursos que dizem que está tudo bem o assaltante roubar o celular, porque é só para tomar uma cervejinha. Então não esqueçam disso. O combate ao crime é uma decisão política, uma decisão que a esquerda, no mundo inteiro, se recusa a tomar. Ministério Público fazendo alerta sobre os riscos de manter criminosos na rua. Agora, Dantas, há muitos ingredientes que foram colocados sobre a mesa, que fazem parte das discussões dos últimos dias e semanas, que envolvem principalmente as saídinhas, mas também sobre uma certa, digamos, leniência da legislação, mas que acabam pressionando os parlamentares nesse momento. Ainda que o episódio do policial seja muito triste, seja muito triste e desagradável, constrangedor, a gente tem que noticiar todo dia, ah, centenas de presos não retornaram à prisão após o benefício da saídinha. Mas eu digo, esse cenário talvez seja perfeito para uma mudança na legislação. Não me parece possível que eles tomem outra decisão, se não aprovar esse projeto, ou até pensar em endurecimento de penas, Dantas. É justamente isso que eu estava mencionando. Na declaração que o Pacheco fez publicamente, ele deveria ter enfatizado esse aspecto. Olha, essas ocorrências deste fim de ano, deste início de 2024, mostram que é preciso rever de forma urgente essa política de saídinhas e saidões. É isso que se espera. Pelo menos é isso que eu espero. Então, assim, eu já falei com vários dos senadores da Comissão de Segurança Pública, me parece que lá não há dúvida de que o projeto será rapidamente aprovado. Mas ainda precisa tramitar, precisa haver ali um acordo, precisa ir ao plenário. Então, vamos ver qual será a postura do Pacheco diante dessa urgência, Daniel. Você, Cristiano Beraldo, em cima disso que os nossos colegas disseram, você gostaria de acrescentar algum outro item que deveria entrar em discussão no Congresso Nacional? O Dantas trouxe há pouco o benefício da visita íntima. Muitos entendem que os presidiários não deveriam, desculpa o termo, gozar desse benefício. Não, não está legal a conexão do Beraldo. Beraldo, infelizmente, eu vou passar de novo para os nossos comentaristas, a gente vai ter que, eu acho que, refazer a conexão, porque o seu áudio está inaudível agora, tá? Isso, isso. Mota, queria trazer esse ponto em relação às visitas íntimas ou outros benefícios que acabam recebendo os presos, dependendo do regime que eles estão. O Brasil precisa de uma reforma na segurança pública, né? Essa reforma vai envolver modificações no Código Penal, no Código de Processo Penal e na Lei de Execução Penal. Também no ECA e no Sistema Nacional Sócio-Educativo. Essas mudanças têm um único objetivo, passar a tratar o criminoso como criminoso. Alguém que violou a lei, que atacou os nossos valores mais sagrados e que tem que ser punido de forma proporcional ao dano que ele causou. É assim que se combate o crime. Então, a gente pode se perguntar, é tanto absurdo? Por onde é que a gente começa? Tá aí a lei que muda as saidinhas, tem também esse absurdo da visita íntima, tem o auxílio reclusão, né? Os trabalhadores de bem pagam para sustentar a família do bandido que está preso. Aí vem com várias argumentações técnicas. Não é bem isso, é um seguro, é imoral. Agora, se a gente vai começar por algum lugar, já tem esse projeto da saidinha, Deus queira, Deus permita que ele seja aprovado logo e que não criem nenhum artifício jurídico para dizer, olha só, tomara que eu não esteja fazendo uma previsão aqui, né? Que esse projeto fere a dignidade da pessoa humana e por isso é inconstitucional e não vai valer. Tomara que isso não aconteça. Se eu tivesse que escolher um ponto para a gente começar que realmente faria uma diferença gigantesca, seria acabar com a progressão de regime. Então, o sujeito foi condenado a 10 anos, ele vai ficar 10 anos preso. Foi condenado a 30, ele vai ficar 30 anos preso. É possível que em determinado momento desse tempo, ele seja avaliado. E aí, a gente tem que saber, qual foi o crime que ele cometeu? Quantas vezes antes ele já cometeu o crime? Qual é o nível de periculosidade desse bandido? E aí, uma junta decide se ele pode ou não ter uma liberdade condicional, estritamente monitorada. E a violação de qualquer uma das condições, ele volta para a cadeia e jamais na sua vida volta a ter esse benefício. Eu acho que isso é o ponto de partida. Eu convoco os nossos congressistas. Tenham a coragem moral de dizer isso. O criminoso tem que ser punido. Não precisa dizer vagabundo tem que levar tiro, nem levar para vala. Isso aí traz essa discussão para um nível que é ruim para todo mundo. O que a gente tem que dizer é que o criminoso tem que ser punido de forma proporcional ao crime que ele cometeu. Ou, como eu gosto de dizer, que a sentença do criminoso não pode ser mais leve do que a sentença da vítima. É isso. O Mota falou em ponto de partida, mas são itens fundamentais para esse debate. Vamos retomar com o Cristiano Beraldo. Beraldo, quero pedir que você exponha o seu ponto de vista, trazendo aquelas informações, também comentários sobre o que disse o Dantas e o Mota e sobre outras medidas que você entende que são fundamentais de serem colocadas nesse debate no âmbito do Congresso Nacional. Olha, Caniato, como eu ia dizendo, a gente tem um problema na concepção dos próprios presídios. O presídio brasileiro, ele precisa de uma revisão do seu sistema, não só por uma parte de segurança, mas especialmente para que se torne o ambiente para cumprimento de pena e não para reunião de facções. Quando a gente tem lá uma batida, e isso acontece com menos frequência do que a gente gostaria, e são identificados ali normalmente quando há alguma ameaça de rebelião ou efetivamente até alguma rebelião que é debelada, e a gente vê aqueles marginais com facas, com uma série de instrumentos, drogas, celulares e tal, todo mundo sabe que os bandidos usam celular dentro da prisão, tem até tabela de preços, quando se quer cigarro, celular, isso ou aquilo, isso precisa acabar. Se não se acabar com isso, não só com as benesses legais, como saidinha, visita íntima, etc., mas sobretudo com esse esquema que faz chegar aos presos tudo aquilo que eles não deveriam ter acesso, o cumprimento de pena se torna algo relativo, e a prisão se torna a escola do crime. É isso que a gente assiste no Brasil. E aí essa manifestação do Ministério Público mostra que, apesar de todos os sinais que tem uma coisa muito errada, acaba tendo alguém com uma caneta pesada o suficiente, poderosa o suficiente, para liberar os bandidos na rua. Então realmente fica muito difícil para a sociedade conviver de forma tranquila com essa dinâmica. São pontos muito importantes trazidos pelos nossos analistas. Dantas, para fechar, você trouxe a informação no meio do seu comentário sobre aquele projeto que tem por objetivo encerrar esse benefício da visita íntima. Você que monitora um pouco essas discussões no âmbito da segurança pública aí no Congresso, quais outras pautas você apostaria que podem crescer em 2024? Essa questão aí da visita íntima foi uma portaria do então ministro Sérgio Moro, em 2019. Ele restringiu a visita íntima para presos em isolamento, presos de alta periculosidade. E na ocasião foi alvo aí de uma reação enorme, inclusive de uma ação protocolada lá no Supremo, de uma ONG, comandada inclusive por uma advogada que chegou até a ser investigada. O Globo deu na época que essa ONG tinha costurado o acordo entre Comando Vermelho e PCC. Esse tipo de coisa que a gente vê no noticiário, né? E aí, o PT também entrou nessa ação. O Fachin, ele derrubou essa ação porque não considerou legítima a parte, no caso da ONG, para rediscutir a portaria. Mas esse é um tema que está presente. O próprio tema da revista íntima, ele está para ser retomado pelo Supremo este ano. Então nós temos uma série de benefícios que muitos consideram que não é um benefício, é um direito do preso. Inclusive o argumento utilizado na ocasião foi muito interessante, né? Que era um argumento dizendo justamente que você estava ali restringindo, impedindo o preso dos seus direitos de intimidade, de reprodução, etc, etc, etc. Quer dizer, parte-se do princípio que o sujeito que está na cadeia, ele é um injustiçado. Como já bem disse o Mota, N vezes aqui, que ele é uma vítima. Não, a vítima foi aquela que sofreu o crime, que muito provavelmente nem está mais presente entre nós. Então a gente precisa mudar isso, a gente precisa mudar essa visão. A imprensa tem uma responsabilidade enorme nisso. E parar de ficar dando aso, dando abertura e dando exposição é para esse tipo de narrativa. O sujeito que cometeu um crime, ele está lá para cumprir a pena porque ele precisa ser afastado do convívio social e ele não pode ter os mesmos direitos de um cidadão. Ele não pode ser só privado da liberdade. A liberdade, ela envolve vários outros direitos. Ele fez uma opção. Ele poderia ter seguido como cidadão, trabalhado, pagado seus impostos, não é como todos os demais cidadãos. Mas não, ele optou pelo crime. Então ele tem de arcar com as consequências. Ou é isso, ou não há punição, ou a impunidade generalizada. Aí é mais fácil você liberar geral, esquece, acaba com as cadeias e vamos viver na selva. Porque é disso que se trata. Nós vamos viver na selva.